E aí, foda-se, beleza? Eu sou o Lácio, tô aqui com mais um vídeo e hoje vai ser o último vídeo do canal. Por enquanto, eu vou dar uma parada nesse tempo aqui de coronavírus, não tá dentro de futebol, não tá tendo nada. E aí, eu tô, né, entre aspas, cansado, porque eu faço um vídeo, tentando fazer um vídeo aí, inclusive eu tô pegando as 50 visualizações. Aí, o último mesmo que eu postei, que foi do, do, das 5, tá parecendo a falta aí, 5 viradas históricas aí do futebol. Então, eu postei duas horas depois do YouTube, só pra apagar o vídeo. Eu falei com medo ontem, né, que eu tava pensando em acabar, pensando em acabar o canal. Eu falei, não, não acaba não, só para por um tempo, pra também não ficar gastando vídeo. E também, eu não tô, tô tão desanimado de fazer vídeo que tô tendo nem ideia. Os vídeos esses meus jogos que eu ia fazer foram cancelados por causa desse coronavírus, né, então, infelizmente, eu vou parar por um tempo. Daqui a pouco eu volto, né, com a cabeça aí. Tô querendo aqui. Ô, mãe, tá fazendo vídeo, mãe. Cai fora, eu vou já. Ah, vai ficar atrapalhando. Vai. Depois desse coronavírus eu vou voltar. Normalmente, eu vou ver se eu passo três vídeos por semana. Vou voltar com o motocarreiro que eu tava fazendo. Que eu tava gravando, né, não tem nenhum vídeo no canal, mas... Eu tava gravando. E aí, quem sabe, eu volto melhor com tudo aí. Tamo aqui sem fazer nada, então, eu espero que vocês entendam. Esse aí é um vídeozinho curto só pra falar que eu não pari o canal do nada. Espero que vocês entendam. Isso aí. Valeu. Eu não vou nem pedir like, nem nada disso. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.